Novas conexões do Sistema Transcol passa a valer lá em Cariacica. Quem vai explicar direitinho como é que vai funcionar essas novas conexões lá em Cariacica é o repórter Gabriel Cavalini, até porque prestação de serviço é a cara do Espírito Santo no ar. Atenção moradores de Cariacica, quais são as áreas, quais são os bairros que serão beneficiados com essas novas conexões, meu caro Gabriel? Fala, Dudu. Um deles é esse aqui de onde a gente está falando, que é Porto de Santana, né? Mas também haverão integrações em Novo Brasil e também em Roda d'Água. A gente está aqui em Porto de Santana porque neste local aqui, de acordo com a Certube, será aí o maior programa de integração aqui do estado até este momento, tá? Todas as linhas que passam aqui, olha, pela rua principal de Porto de Santana, o passageiro vai poder desembarcar e aí embarcar em outro veículo sem a necessidade de pagar uma nova tarifa, tá? Ou seja, a pessoa sai ali, por exemplo, do bairro Aparecida, embarca no ônibus que atende ali o bairro, vem até aqui, olha, a pracinha, né? A rua principal de Porto de Santana e ela quer pegar um ônibus que vai lá pra Serra, o 587, por exemplo, ela vai pegar ali o contorno, né? Vai precisar de ir pra Serra, ela desembarca por aqui, embarca nesse outro ônibus e não precisa pagar uma nova tarifa. Pra falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Marcos Bruno Baços, que é o diretor-presidente da Certube. Diretor, bom dia. Explica pra gente se esse aqui seria o ponto com o maior número de integrações nesse momento, como é? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Dudu. Bom dia pra quem tá acompanhando a gente. A gente dá sequência aí ao programa de integrações temporais, né? Que o objetivo é diminuir o custo, né? Da passagem pro usuário, aumentar a velocidade de deslocamento e permitir com que aquele morador que no bairro dele não tem aquela linha, ele possa fazer uma integração e alcançar outras regiões. Nesse momento, a gente tá inaugurando aí três grandes integrações, né? De roda d'água, região de Novo Brasil, Vale dos Reis, bairro operário, né? Que é a região 10 e aqui na região 1 da Grande Porto de Santana. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Aqui é uma região que tem várias áreas mais inclinadas, áreas de morro. Por exemplo, quem mora lá no bairro Presidente Megs, né? Lá no final, ele não tem acesso, por exemplo, ao terminal Itacibá. Lá ele tem acesso ao terminal de Santor 4. Quando ele quer ir pra Itacibá, ele tem que descer toda aquela ladeira, pegar um ônibus aqui, né? Próximo ao Internacional ou na pracinha, vai pra Campo Grande. Agora imagina, faz compra, volta com criança e aí depois ele tem que subir toda aquela ladeira de novo. Isso não vai acontecer mais. Ele pode, a partir de agora, descer ali e pegar um outro ônibus que vai pro bairro Presidente Megs, pagando uma outra passagem. Tem coisa bem interessante, por exemplo, pra quem mora em roda d'água. Ele só tem acesso ao terminal de Itacibá. Quando eles queriam ir pro terminal de Campo Grande, eles saíam de roda d'água, iam até o terminal de Itacibá, lá pegava o Campo Grande, ou seja, voltava tudo de novo pra ir pra Campo Grande. Agora não. Ele desembarca ali em frente o shopping Mochuara e ali passam mais de 20 linhas, ou seja, a cada dois minutos vai ter ônibus pra ele ir pro terminal de Campo Grande. Ou seja, ele ganha muito mais tempo, muita velocidade e esse é o objetivo do governo com essa política. E economiza também, né? Não precisa pagar uma nova tarifa ali pra poder embarcar nesse outro ônibus, o que acaba sendo justo porque ele tá, de certa forma, fazendo a mesma viagem, né? O objetivo dele é chegar até o terminal de Campo Grande, por exemplo, como o senhor disse. Não, exatamente. Diminui tempo, diminui custo. Às vezes as pessoas deixam de ir no lugar porque tem que pagar duas passagens, recorre ao aplicativo, a clandestino, assim, muita dificuldade. O objetivo é facilitar pro nosso usuário, pra que ele use o sistema e, como você bem diz, que ele gaste menos com o transporte. Correto. Lembrando, pessoal, que o tempo de integração é de uma hora e meia, né, diretor? Bom, o Dudu tem uma pergunta pra fazer lá do estúdio, direto pra gente. Eu vou ouvir a pergunta dele e repasso pro senhor, tudo bem? Vai, Dudu, pode falar. É, nenhuma pergunta, ô Gabriel, é com relação a, na minha opinião, uma certa falta de informação ou pouca informação sobre os pontos de integração. Que eu não veja, assim, uma grande divulgação, quais são os pontos que você pode fazer a integração desses bairros com os outros ônibus do sistema Transcall? Correto, Dudu, correto. Eu cheguei até a conversar rapidamente sobre esse assunto com o diretor um pouco mais cedo em relação ao acesso à informação de quais são os pontos de integração. Dudu disse que, às vezes, as pessoas não ficam sabendo quais são esses pontos. O senhor tinha dito que isso pode ser consultado no site da CETURB, é isso? Exatamente. Primeiro, o trabalho da imprensa, o trabalho de vocês é extremamente importante pelo alcance, pelas pessoas que acompanham. A CETURB, ela também entrega um informativo, uma cartilhazinha semelhante a essa, não sei se dá pra filmar aqui. Isso vai pra gráfica, isso chega pro usuário, pras comunidades, pras associações, pra que elas façam essa distribuição. Agora, assim, o mais importante é que a pessoa que ela quer utilizar uma nova linha através da integração, ela só vai conseguir fazer esse barco em um ponto de interseção. Ou seja, às vezes esse ponto de interseção é apenas em um ponto, dois, ou às vezes na extensão de toda uma avenida. Então, ele vai poder escolher, olha, eu peguei esse ônibus aqui, eu tenho que mudar pra tal linha. Opa, eu vou descer nesse ponto aqui, porque eu sei que essa linha que eu quero fazer sem integração, esse ônibus, ele passa aqui. Então, pouco a pouco, as pessoas, elas vão passando uma pra outra. É bom informar que desde o início do ano até agora, já foram catracadas cerca de 60 mil integrações. Então, as pessoas estão utilizando e a tendência é que usem cada vez mais. Mas aí, se a pessoa quiser, por exemplo, fazer uma viagem hoje, ela quer saber quais são os pontos que ela vai poder fazer essa integração, né? Não vai dar pra sair perguntando, até porque ela tem que planejar essa rota. Ela tem que embarcar no ônibus específico e tal, pra passar naquele ponto. Ela consegue conferir essas informações no site da CETURB? Exatamente. Ela entra no site da CETURB, lá tem uma aba chamada Integração Temporal. E ali ela busca a linha dela, olha, eu uso a linha SEC-SEC-3. Opa, identifiquei aqui que essa linha tá integrada com essa, com essa e com essa linha. E aí vai ter o tempo lá estimado, né? Em média, essas integrações são de 1 hora e 30 minutos. Mas, por exemplo, quem sai daqui do bairro Porto Santana e vai pra Serra. Imagina que ele mora no bairro Aparecida, que é um bairro bem pertinho aqui da pracinha. Ou seja, ele demora 5 minutos de ônibus de lá até aqui. Ainda assim, a gente coloca um tempo de 1 hora e meia de espera. Ou seja, ele pode descer, respirar e descansar pra fazer o embarque. Porém, quando ele vai pra Serra e faz o movimento de retorno, esse movimento pode ser um pouco mais demorado. Então, da Serra pra Cariacica, o tempo é de até 2 horas pra que ele possa fazer a integração. Então, vamos lá. Quem mora em Bela Vista, quem mora em Flechal, bairro Porto Novo, Presidente Megs, Porto de Santana, Tucum, todas essas linhas, elas estão integradas umas às outras. Então, o objetivo é permitir que a pessoa faça o seu deslocamento pagando menos e deixando de fazer longas caminhadas a pé. É certo. Então, uma novidade importante aí pro pessoal de Cariacica. E a partir desse programa de conexões da CETURB, existe também a possibilidade de ser ampliado, né? Terem novos pontos no futuro, tá sendo estudado? Exatamente. A gente tem conversado com diversos atores, políticos, lideranças aqui no município de Cariacica. Era uma demanda da Prefeitura de Cariacica, né? Aqui é uma região muito alta, as pessoas caminham bastante pra poder fazer esse deslocamento. A gente tem conversado com as prefeituras, com as associações e tem expandido gradativamente o programa de integração. Já foi pra Serra, teve Vitória, agora um grande programa de integração aqui no município de Cariacica. Então, essa é uma tendência da CETURB, uma tendência, é uma nova política aí do governo do Estado do Espírito Santo.